Nos últimos dias desse mês das vocações, estamos começando o Diário do Rocil. Eu já começo agradecendo porque você está aí, não sai daí, porque nessa semana nós vamos refletir sobre os salmos, que são poesias, formas de rezar poeticamente. Por isso que os salmos antigamente eram todos cantados, eram formas melodiosas de falar com Deus. Nessa semana, então, vamos ver vários salmos, alguns que você já conhece, outros que você não conhece ainda, mas fique aí que você vai perceber como vai ser especial o nosso programa de hoje. Quero também convidar você para a gente rezar nessa manhã ou nesse dia, colocando a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora, porque ela é nossa mãe, nossa intercessora, pedindo que Deus nos dê uma semana abençoada pela intercessão de Nossa Senhora do Rocil. Também quero incluir nessa oração a vida do Diácono Mateus, porque no próximo sábado ele vai ser ordenado Padre, lá em Salto do Itararé, uma cidade que fica aqui no norte do Paraná. Nessa Ave Maria, então, que vamos rezar agora, vamos incluir todas essas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, então, a nossa reflexão está nos Salmos. Começamos com o Salmo 70. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Refúgio é a palavra central desse versículo do Salmo. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Refúgio. Quando você está na rua e começa uma tempestade, você procura um lugar para se esconder, para se proteger. Esse lugar pode ser chamado de refúgio, onde você se refugia de alguma ameaça. O mundo tem constantes ameaças para a vida de cada um de nós, para mim, para você. E isso vem de vários níveis, de várias maneiras. O salmista está nos orientando hoje que o nosso refúgio, pelo menos o refúgio para ele, é Deus. Em Deus a gente encontra abrigo, encontra apoio, encontra proteção, enfim, encontra refúgio. Reze hoje sobre essa palavra, refúgio. E refugie-se em Deus através das suas orações. E refugiando nele, você vai encontrar ali as respostas, os sinais, o abraço, o apoio, o acolhimento que você precisa para viver bem o dia de hoje e viver bem essa semana que está só começando. Hoje também gostaria de lembrar, é dia do martírio de São João Batista. João Batista tem uma história muito interessante, muito especial na história da salvação. Você lembra quando Maria ficou grávida e ela foi visitar a sua prima Isabel? Então, Isabel estava grávida. E quem era a criança que estava no ventre de Isabel? João Batista, o precursor. Ele nasceu antes de Jesus, claro, e depois ele foi abrindo os caminhos, anunciando que Jesus viria depois dele e seria um grande nome. Olha, depois de mim virá aquele que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Olha, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Então, João Batista é o precursor, aquele que foi abrindo os caminhos e foi mostrando para todas as pessoas que depois dele viria Jesus. Mas ele fez uma coisa que é muito bonita, muito simbólica, muito importante na vida de Jesus. Ele batizou Jesus no Rio Jordão. Aqui no nosso santuário tem uma pintura na capela do batismo que lembra esse dia. João Batista batizando Jesus. Então, hoje você peça do céu a intercessão de João Batista para a sua vida, junto com Nossa Senhora do Rocio, Nossa Padroeira. A programação religiosa aqui do Santuário Estadual na segunda-feira é a missa pelos falecidos. Às 19 horas você pode presencialmente participar ou mandar o nome das pessoas falecidas que você conhece aqui nos comentários e nós vamos rezar por elas às 19 horas. Temos hoje aniversariantes que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Temos a Maria de Lourdes que é de Curitiba, o Carlos Alberto de Paranaguá e também a Maria Lígia de Paranaguá. Parabéns a todos, que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Você também gostaria de ver o seu nome aqui? É simples, só você se inscrever na nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio e no próximo aniversário o seu nome também estará aqui. Para você se inscrever é só mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui e a gente vai entrar em contato com você. Você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Ainda não? É muito simples. Santuário do Rocio vai lá, se inscreve, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão você vai ser notificado. É muito legal saber que através desse lembrete que a gente faz aqui as pessoas estão se inscrevendo, nosso número de inscritos está cada vez maior e isso é muito importante. Você está vendo essas marcas que aparecem aqui, essas logomarcas ou pessoas são aquelas que apoiam a comunicação aqui no Santuário do Rocio. É muito importante. cada uma dessas pessoas ou dessas empresas, cada uma é fundamental para que a gente possa manter o Diário do Rocio, por exemplo, chegando até você todos os dias, a missa de quinta-feira do Santíssimo também. Esse dia eu recebi uma mensagem tão interessante de uma pessoa que mora lá no Japão e ela falou assim, bom dia padre, aqui é cedo, é oito da manhã e eu estou vendo a missa do Santíssimo aí do Brasil às oito da noite. Fico muito feliz de poder participar da missa transmitida pela internet aqui do outro lado do mundo. Veja que interessante isso, uma pessoa lá longe pode participar conosco porque a gente tem o apoio dessas empresas aqui e eu agradeço muito. Também quero lembrar você que a Festa da Padroeira, que será em novembro, já está aí lançada com toda a programação anunciada e nós temos a promoção de prêmios. Você pode nos ajudar a vender as cartelas e você paga R$ 15,00 por número e concorre a cinco valiosos prêmios, sendo o maior deles, o primeiro prêmio, um Renault Kwid, zero quilômetros. Então, veja mais informações aqui na tela e também no nosso site, santuariadorossil.com Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta aí na sua casa é a bênção de Deus aí junto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.